Tudo bem com você? Estou aqui novamente para a gente conversar de gestão, para a gente entender um pouquinho mais a respeito de liderança, falar sobre liderança, trocar ideias a respeito de lideranças. Alguns de vocês já me conhecem, mas quem não me conhece, Arnaldo Pereira dos Santos, professor, psicólogo, coach, profissional da área de recursos humanos e que já trabalhou aí na área de desenvolvimento de lideranças. Então a gente vai estar conversando com vocês hoje a respeito de uma coisa bem bacana, que são os estilos de liderança. Bom, só para a gente dar uma definição, olha, você lembra da definição de liderança? A mais aceita, pode até não ser a que está no seu livro atualmente, mas é a capacidade de influenciar pessoas e conquistar resultados através delas. Então, nisso tudo a gente está falando de persuasão, de motivação, de engajamento, de compartilhamento, tudo isso daí o líder precisa dominar para poder liderar a sua equipe, não é? Então vamos lá. Os estilos de liderança. Cada um de nós tem o seu próprio estilo. E esse estilo, ele é apoiado na nossa personalidade. E cada um de nós normalmente adota o estilo que se sente melhor em razão do nosso jeito de ser, da nossa maneira de interagir com as pessoas, da nossa visão de mundo, não é? Então isso tudo apoia o nosso estilo de liderança. Mas quais são os estilos de liderança, Arnaldo? Eu nunca ouvi falar, ou quando eu estudava eu lembrava, mas hoje eu não me lembro. Eu vou passar, olha, são cerca de sete ou oito estilos que a gente vai falar brevemente a respeito deles. Por quê? Isso daí a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente em outros vídeos que eu vou colocar no meu canal a respeito de estilos de liderança também, tá bom? Hoje a gente só vai comentar qual é a característica de cada um dos estilos. O primeiro dele é o autoritário, não é? Então o autoritário, você já deve ter ouvido falar dessa palavra, ele é simbolizado pela questão manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então normalmente são pessoas que não compartilham, que centralizam o poder, que não gostam muito da participação de outras pessoas, da opinião de outras pessoas. Então normalmente esse é o estilo autoritário, tá bom? Democrático. O estilo democrático, ele por si só, ele já subentende que a decisão, ela é tomada também pelo líder e também pela equipe dele, não é? Normalmente é numa conversa, numa reunião, as pessoas expõem a opinião, não é? E normalmente vem-se a opinião onde tem uma coerência melhor com aquele problema, um peso político mais adequado, não é? E pode ser que vença inclusive a própria opinião do líder, não é? Mas o importante é que ele promoveu o debate e aí se esgotou todas as possibilidades e venceu muito provavelmente a melhor ideia, tá bom? Estilo transacional. O líder transacional, ele tem muito daquela coisa de trabalhar com trocas, barganha, negociação, então ele estipula uma meta e em troca disso ele estipula uma premiação que tem a ver com o que os seus liderados estão esperando, dependendo da equipe, dependendo do tipo de empresa, pode ser uma folga, pode ser uma viagem, pode ser uma premiação, então isso daí é bem interessante porque envolve uma via de mão dupla, não é? Então o líder, ele negocia a meta, a meta conquistada, os liderados ganham uma recompensa. Líder carismático. O líder carismático, ele é o estilo de liderança que os liderados simpatizam, eles são muito simpáticos ao seu líder, eles têm uma coisa de propósito, de causa, eles estão ali por causa da liderança, por causa desse carisma, desse sentimento bom que provoca na sua equipe. Então esse é o líder carismático. Líder transformacional. É um líder que trabalha com mudança, ele normalmente está percebendo que algumas coisas precisam ser modificadas, que precisam ser transformadas, melhoradas, e ele reúne a sua equipe e mostra o quanto esse novo olhar, essa mudança, essa coisa de transformação, o quanto é bom, o quanto é benéfico, o quanto vai trazer de melhorias para a equipe, para a empresa, para ele, líder. Líder servidor. O líder servidor é uma liderança que já é muito antiga, mas ela trabalha com o conceito de que o líder primeiro serve a sua equipe e depois a sua equipe satisfeita, ele vai pensar nele e a própria equipe vai ajudá-lo a que ele também conquiste, melhore desempenho, melhore a imagem. Então, o servidor, ele pensa primeiro nos liderados, primeiro na sua equipe, primeiro nos seus funcionários e depois pensa nele. Liderança servidora. Liderança situacional. Olha só, é uma liderança bem bacana também porque ela trabalha com os vários estilos de liderança e aí ela adapta ao estilo da equipe, à necessidade da situação, à empresa que vai trabalhar. Então, esse líder, através desse estilo, ele precisa reunir várias características, não é? Porque ele precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro, ele precisa ser genuíno. Porque se tiver alguma coisa relacionada à hipocrisia, falsidade, ou que a equipe dele perceba que não é de coração, que não é verdadeiro, pode acabar a equipe achando que é favorecimento, que é nepotismo, ou que é alguma outra coisa que não adotar o estilo de liderança situacional. Então, eu espero ter te ajudado ao falar de liderança. De repente, você é um chefe, é um empreendedor, lida com pessoas, precisa atingir resultado. Esse vídeo é especialmente para você, tá? E lembrando, não é? Eu sou Arnaldo Pereira dos Santos, professor, psicólogo, coach, profissional de recursos humanos. Gostaria muito que você seguisse meus vídeos no meu canal do YouTube, deixasse seu comentário, compartilhasse com as pessoas que precisam ouvir a respeito de gestão. E eu vou ficando por aqui. Agradeço muito você ter permanecido até o final do vídeo. Vou te deixando o meu abraço e... Tchau!